Oi pessoal, eu sou o Clésio BH, obrigado aí por estar assistindo o canal e a fanpage e hoje eu vou falar sobre as redes sociais, a internet, tem de tudo mas antes eu vou falar, eu fiz o vídeo 224 falando sobre falta de inspiração pra gravar e tudo minha esposa até assistiu e riu muito, falou nunca vi, foi o vídeo que eu mais ri porque nunca vi gravar um vídeo pra falar que tá sem inspiração pra gravar então, ontem eu corri, ontem eu corri, cheguei, ontem foi quarta-feira, logo depois do feriado e eu corri e na corrida já me surgiu 4 temas, então eu já fiz até um vídeo sobre isso que você não pode ficar fechado dentro de casa, na frente do computador pra você ter ideias, pra você fervilhar de ideias, de coisas, de assuntos e tudo criatividade, você tem que sair e foi o que aconteceu, eu fiquei preso no feriado, na terça-feira, não surgiu ideia nenhuma na quarta, eu corri à noite já, me surgiu coisas pra falar, gravar e tudo mais mas vamos ao assunto de hoje, redes sociais e internet e outra vez do whatsapp eu recebo, às vezes, muita coisa, né muita pornografia, né, grupos, tem grupos só de homens, grupos só de pessoal de moto grupo de família, grupo disso, daquilo, tem uns grupos só de homens então a gente já recebe, às vezes, pornografia, recebe coisas, acidentes, né, entre estrada recebe assassinatos, recebe tiro, então isso tudo vai poluindo a mente da gente e através do mensagem, já recebi cantada de homossexual já apagou aqui o monitor do computador recebi cantada de homossexual, de prostituta, já recebi n coisas, então eu isso tudo acontece, eu acredito que acontece com todo mundo com adulto, com jovem, com adolescente, minha filha fica o dia inteiro no celular meu filho, né, eu acredito que isso é uma coisa generalizada então a gente deve orientar os adolescentes, jovens, né, as crianças, pessoas que, né não tem uma cabeça formada ainda a tomar cuidado com isso, porque se a pessoa é fraca se a pessoa é... pode ser adulto ou pode ser jovem tem muito jovem, adolescente aí que tem cabeça boa, tem personalidade mas tem muito adulto também que se deixa levar então muito cuidado, orientar eu chamei eles e falei, ó, acontece de tudo eu já recebi de tudo na internet vocês ficam ali grudados ainda na tela do smartphone, do celular olhando o dia inteiro, deve vir coisa errada, deve vir é... um monte de coisa errada, então muito cuidado droga, é... cantadas é... coisas erradas, né que leva pro mau caminho, pra prostituição, pra homossexualismo, pra tudo pra mexer com droga, muito cuidado porque a internet é muito boa, as redes sociais é muito boa tem um monte de coisa legal mas também tem um monte de coisa que não presta então é uma coisa, uma dica aí que eu tô dando como pai como, né é... preocupado com a adolescência como eu tenho dois adolescentes dentro de casa faço tudo pra que eles sigam o caminho certo mas nessa internet a gente não tem não fica 24 horas ali vigiando o que eles estão recebendo de Facebook de Messenger, de WhatsApp nas redes sociais, no YouTube e o que eles estão vendo, quais sites que eles estão entrando, né nos vídeos e o YouTube e tudo mais então muito cuidado, é só uma dica que eu dou aí né a gente tem que ficar atento, vigiar porque só Deus pra livrar a gente, os filhos das coisas ruins, né então é isso que eu queria falar gastei um tempinho explicando o negócio de criatividade, de assunto porque realmente foi engraçado um dia, na quarta, na terça, eu queria gravar uns 3, 4 vídeos que eu tô atrasado aí já expliquei lá do desafio de um vídeo por dia e então gastei esse tempo explicando tô gastando mais tempo agora no final mas a mensagem que eu queria dizer muito cuidado com as redes sociais, internet que tem de tudo, né cuidado com os seus filhos, tudo não tem jeito mesmo de acompanhar e tudo né, então é orientá-los e deixar que Deus cuide e livra-os do todo mal de coisa ruim aí, tá um beijo, um abraço até amanhã fui! tchau